Sabe quando um ser lindo te emociona? Sabe quando um ser lindo te faz muito bem? Sim, esse ser se chama Clara, Clara de luz, Clara de paz, Clara de sucesso, Clara de brilho, olha o cabelinho que eu fiz, porque eu vi os vídeos dela e tem vários vídeos que ela tá com o cabelinho assim, de xuxinha, e ela me prestou uma homenagem tão linda, ela me emocionou tanto, tanto, Clara Castanhari. Esse é o nome dessa princesa linda que me emocionou, Clara, a tia Filó vai te falar o seguinte, a tua voz é incrível, você já nasceu com o dom, Deus nos dá o dom, ou de fazer o bem, ou de distribuir alegria, ou de ser um grande profissional, Deus nos dá o dom de fazer o bem e de ser o bem. Tem acontecido muito aqui no meu canal, muitas pessoas, milhões de pessoas igual a você, youtubers também, que até mudaram o jeito de ser, tratando melhor seus seguidores. As pessoas têm mudado muito, eu não sou Deus não, mas eu sei que eu tenho feito a diferença, muito obrigada pelo seu carinho, pelo reconhecimento do meu trabalho. Eu, pra quem me conhece, eu vou fazer 40 anos, eu sempre fui assim, às vezes eu tô num lugar, começo a rir muito alto, minha filha, mamãe do céu, mas essa sou eu. Eu falo alto, eu dou risada alta, eu sou espontânea, eu sou amorosa, eu sou pegajosa, eu sou de abraçar, eu sou de amar. E que bom que pessoas igual você, Clara Castanhari, que bom que pessoas igual você, são sensíveis e têm captado esse meu sentimento da verdade. Você me emocionou muito, muito obrigada por essa homenagem linda. Outros youtubers também têm entrado em contato comigo, eu estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Muito obrigada, não só fora do canal, né? Fora do canal, não, sem as pessoas que não são youtubers, porque tá tendo um reconhecimento assim, extraordinário, mas também dentro do mundo do YouTube. Muitos youtubers entrando em contato comigo, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu tenho dado alta ajuda pra youtubers, vocês acreditem ou não. Muitas pessoas me pedindo orientação, sigam lá, Clara Castanhari, é uma princesa, gente. Assim, eu vi o vídeo dela, eu já comecei a achar de cara, né? Ela usa chuquinha assim, Clara, te tenho como minha princesa, minha filha, você tem idade pra ser minha filha. Muito obrigada, siga o seu caminho, minha flor. Olhando sempre em linha reta e dando valor, nunca faça ninguém de escada, porque você já é um sucesso. Deus te deu esse dom maravilhoso, lindo. Você é luz, Clara Castanhari, você é luz. Sigam lá, ela tem um canal, tem uma voz suave, que quando vem assim nos nossos ouvidos, já corre lá no coração. Chega lá rapidinho. Corre lá, Clara Castanhari, se inscreva no canal dela. Clara, não desista nunca. Todas as pessoas que estão começando no YouTube, vem me pedir opinião e eu falo, não desista nunca. A gente não pode desistir, a gente não pode enterrar, sepultar os nossos sonhos. Clara Castanhari, escrevam, gravem esse nome que ainda nós veremos e ela será um grande sucesso. A titia que te deseja o melhor dessa vida, pode acreditar. E você mora no meu coração, muito obrigada por essa homenagem linda. Muito obrigada mesmo, gratidão. E agora vocês vão curtir, que homenagem linda, feita pela Clara Castanhari. Um beijo e a tia tá de chiquinha, igual a você, minha princesa. Um beijo. Oi Filó, eu sou Clara Castanhari. Eu não sei se você me conhece, mas recentemente eu descobri o seu canal. E eu tô amando as suas receitinhas. Eu tô amando esse seu jeito simpático, carismático, deixa a vida mais alegre, aumenta a autoestima da gente. Nossa, eu tô amando por mais pessoas como você no mundo. Eu vou cantar um pedacinho de uma música e eu espero que você goste. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro pra ex-aparte. Beijo!